Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalli, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, não só da previsão, como também da agricultura em geral. Lembrando que aqui, na parte do tempo, é Paraná, Santa Catarina e Brasil, Peter Schall e Ronaldo Coutinho. Estamos aqui, ó. Esse aqui é o volume de distribuído. Antes, vamos mostrar aqui a imagem satélite e o do radar. Aqui está a frente fria, vindo do Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul. Ainda não chega, está começando a encostar aqui, na região de Foz do Iguaçu. Então, grande parte do Paraná ainda está com tempo bom. Na imagem do Cimepar, também mostra aqui, do radar. Está começando a tocar aqui, tem granizo aqui, nessa parte leste aqui do Paraguai, tem algum temporal isolado. Por enquanto, no geral, está calma aqui no Rio Grande do Sul. Na imagem do satélite, está aqui. Nós temos aqui o Paraná, está com tempo praticamente com pouca nebulosidade, começando a aparecer nuvens aqui. A frente está aqui, nessa posição. Então, para os próximos cinco dias, está indicando chuva em todo o estado. Em azul, não é chuva grande assim, volumosa, mas está indicando chuva. Hoje, vai começar aqui, entre o final da manhã e tarde, a chuva vai passar nessa região aqui. Quando chegar mais a final da tarde e noite, ela vai passando nessa área aqui. Então, ao longo da sexta-feira, a frente fria passa por todo o Paraná. Chuva, trovada, pode ter alguma trovada com granizo e vento, de maneira pontual. Algum transtorno, duas, três, quatro ou cinco cidades, poderão ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Algum transtorno. Normalmente, é mais favorável nessa região aqui, que pega a área de Cascavela. Então, essa área aqui é que tem uma condição aqui. Nessa região aqui, tem condição um pouco maior de alguma trovada mais forte, com ou sem danos. Aqui, pouca chuva nesses próximos dias. Tem chuva hoje. No sábado, ainda tem chuva na madrugada, amanhã. Dá uma melhorada boa aqui nessa região, melhorando depois aqui. No domingo, pode ter chuva de maneira isolada pelo Paraná. Talvez com menor chance aqui no sudoeste, extremo oeste do estado. Mas é um domingo assim, indefinido. Entre sol, nublado, alguma ocorrência isolada de chuva. Um vai ter, outro vai passar em branco. Segunda-feira, pouca condição de chuva. Talvez mais à tarde, isoladamente. E provavelmente, lá por quarta-noite ou decorrer da quinta para a sexta, entra uma frente fria. Que daí provoca o quê? Um volume maior de chuva. Como melhor isso aqui, agora nos próximos dez dias. Então, tu vai ter um volume de chuva bom. De agora, do dia 18 até o dia 27, vai ter um bom volume de chuva em todo o Paraná. Pode atrapalhar para quem estiver em alguma colheita de trigo. A parte de tratamento, tem que ficar mais atento. Para quem lida com terraplanagem. Então, essa chuva aqui, ela tende a vir a parte principal da chuva ali entre quinta-noite, sexta-feira e sábado que vem. Está indicando uma boa chuva no Paraná. Então, final da próxima semana, está indicando uma boa chuva no Paraná, em todo o estado. Vai atrapalhar o dia a dia, até mesmo para quem quer plantar, mexer, fazer canteiro. Então, tentem aproveitar esses intervalos de tempo seco, se for possível. Na anomalia, tanto faz os primeiros dez, os últimos dez, sempre acima da média. Aqui é a anomalia dos 15 dias, até o dia 1º de setembro. Tu vê aqui, um pouco acima da média aqui na parte oeste e bem mais acima da média aqui na parte centro-leste do estado. Pegando principalmente a região da Grande Curitiba, litoral e o nordeste do estado. Então, a região de Cascavel, o sudoeste, tem chuva acima da média? Tem, mas não é muito. Mas vai terminar, tudo indica, o mês de agosto acima do normal na parte da chuva e cada vez mais aumentando a frequência. Isso vai dificultar a parte de tratamento em relação às culturas de inverno, hortas comerciais. E pode começar a atrapalhar a parte do plantio da safra de verão. Para quem, na parte do fumo também, não sei se tem fumo forte na região de Cascavel, mas na parte do fumo o pessoal já tem uma situação melhor para o transplante. Vai ter umidade, vai ter chuva com uma certa frequência e isso vai ajudar bastante a fase inicial. Só que essa chuva tem um custo. É isso aqui, primeiro está quente. Essa aqui fica acima do normal até pelo menos o dia 20, 22, 23, acima do normal. Desse fim de semana e principalmente semana que vem para frente, começa a mudar o padrão. Então, até do dia 18 até o dia 24, 25, na média acima do normal a temperatura. Vai fazer muito calor aqui, nessa região do Paraná, nessa semana e semana que vem. Eu acho que hoje e talvez ainda amanhã possa ter temperaturas de 34, 37 e se eu não me engano, também ali na terça, quarta ou quinta-feira, muito quente em toda essa região aqui, principalmente próximo ao Mato Grosso e divisa com São Paulo. Na metade sul não é tão quente, vai fazer frio no domingo. Domingo pode ter geado aqui na região de Palmas com temperaturas próximas de zero grau negativa. Essa metade sul aqui fica mais frio no amanhecer e domingo. Aqui dá um refresco. Aqui já começa o efeito do ar frio começando a chegar com mais intensidade. Quando chega do dia 24 ao dia 31, muda de figura. Aqui nós já vamos ter temperaturas bem abaixo do normal. Esse verde aqui é de 4 a 6 graus abaixo da média. Aqui no Paranorte, Paraná, de 2 a 3. Aqui de 2 a 4 abaixo, até 5, 6 abaixo da média. Então, está sinalizando risco de geada com potencial de danos para a fruticultura, para o trigo e para quem plantou muito cedo, principalmente aqui, na metade sul do Paraná. Não dá para descartar alguma geada com danos, deixa eu ver. Acho que no dia, vamos gerar ali o calendário. Entre o dia 27 e 28 de agosto, pode ser os dois dias mais críticos no momento com os dados que a gente tem. Então, continua sinalizando que o terço final de agosto vai ser frio. 2, 3, 4 graus abaixo do normal. É capaz de fazer o mês de agosto ficar mais próximo da média ou até abaixo da média em algumas regiões. Vai ter frio agora de inverno, do final da semana que vem para frente. Então, ali por volta de quinta à noite, principalmente sexta, sábado, domingo, segunda, terça da outra semana, está indicando um frio acentuado. Ele já vem mantendo isso daí há alguns dias. Então, vamos acompanhando nas previsões de quarta e sexta da semana que vem, a gente já tem um detalhe mais acertadozinho. Mas, por enquanto, está indicando risco de geada com potencial de danos em várias áreas de produção do Estado que podem afetar o trigo, hortas comerciais e a fruticultura e alguma coisinha de plantio de verão. Então, vamos ter mudança. Para quem achou que o casaco estava guardado, vai usar ainda. O pessoal pode acompanhar aqui no nosso canal, se inscrever. Tem atualização para o Del Ninho. Aqui já tem a previsão dos 46 dias para o Nordeste e aqui para o Coniçô. Aumenta a chuva e risco de geada. Na Clima Terra, voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana, Ronaldo Poutinho. Tchau. 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 Tchau.